As cenas são fortes. Um cabo de aço foi atravessado no meio da rua para realizar o trabalho, mas sem qualquer sinalização. Uma retroescavadeira puxava do outro lado da rua um caminhão já com a casa em cima da caçamba. A irregularidade acabou em tragédia. Em segundos, um motoqueiro que passava pelo local bem no momento em que o cabo estava esticado, não percebeu a armadilha e acabou atingido no pescoço. Ele morreu na hora. Nossa equipe conversou com a guarda municipal de Criciúma, que afirmou que o transporte foi feito de forma ilegal, já que para transportar uma casa é necessário autorização, acompanhamento de policiais e realizado pela madrugada. Durante toda a manhã, tentamos contato com a empresa que realizava o transporte da casa, mas ninguém atendeu as ligações.